Com muito trabalho e seriedade, vai mudando a cara da cidade, arrumando a casa e colocando tudo no lugar. União e trabalho, vamos todos juntos, cidade orgulho da minha vida, felicidade, fazendo mais pra quem mais precisa. Ibi, Ibi Caraí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa. Ibi Caraí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa. Ibi Caraí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa. Ibi Caraí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa. Com muito trabalho e seriedade, vai mudando a cara da cidade, arrumando a casa e colocando tudo no lugar. União e trabalho, vamos todos juntos, cidade orgulho da minha vida.